Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês contorno e iluminação, coisa que vocês amam e sempre me pedem lá no Instagram. Aí se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra você ir lá já. E tem vários conteúdos legais, temos muitos passapazes de makes no Stories que eu sei que vocês gostam, então corre lá já no meu Instagram. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu ensinei como que a gente vai fazer o contorno e iluminação, ensinei algumas regrinhas que ajudam, facilitam a nossa vida e eu deixei bem claro também que vocês têm que praticar porque vocês têm que conhecer o rosto de vocês. Então tá bem interessante o vídeo, eu espero que vocês gostem e vamos lá que eu quero todo mundo contornado, amiga! O que a gente tem que entender primeiro antes de fazer contorno ou iluminação? Contorno é tudo aquilo que você quer escurecer e consequentemente esconder, então tenha isso em mente. Se eu quero esconder, eu vou contornar. Se eu quero mostrar mais, deixar mais vivo, eu vou clarear. Aí vocês imaginam, luz do sol clareia, coisa viva, dia vivo, aí quero mostrar. Tudo que eu quero escurecer, tudo que eu quero esconder, disfarçar, tá? Então o contorno disfarça, a iluminação mostra mais. Eu trouxe pra vocês com dois corretivos líquidos, mas eu vou mostrar também o contorno com o cremoso e eu vou usar esses da Dalla. E gente, esses corretivos vocês encontram na minha lojinha, agora nós temos uma loja online. Eu vou deixar aqui o Instagram da nossa loja, é só vocês entrarem lá e entrarem no site, tá? Eu gosto muito desses corretivos da Dalla porque eles têm uma cobertura boa e o tom desse daqui, esse daqui é o 06. Ele não é cinzenta demais, nem é muito quente, então pra minha pele ele fica perfeito. Esse aqui pra iluminar é o 01 e o pra contorno é o 06, tá? Então eu vou começar com o contorno, que é uma parte mais chatinha. E vamos lá, tudo que eu quero esconder é a cor escura, certo? Então, gente, tudo que eu quero escurecer, corretivo escuro. Então vamos lá. O que que é uma parte, uma dica fácil pra vocês gravarem? Eu já estou com a base, tá, gente? Só passei base, então meu rosto tá assim, sem contorno nenhum, então eu vou devolver esse contorno. Onde eu mais gosto de contornar no meu rosto? Na mandíbula e no nariz. Mas pra foto fica muito harmônico se você contornar a testa e aqui também. Mandíbula não, gente, eu sou signóntico. Desculpa! Mandíbula é aqui. Então eu gosto de fazer esse contorno aqui. E pra facilitar, eu sempre ensino pra vocês, pra vocês fazerem o número 3. Olha só, pensa comigo como que faço facinho, entenderam? E depois no nariz. Então vamos lá. Com o corretivo líquido, gente, geralmente ele seca bem mais rápido. Então você tem que ser rápida. Vamos lá. Número 3. Deu pra entender? Ó. Aqui na testa, o osso e mandíbula. O que que a gente pode fazer agora? Hoje a gente pode esfumar minha esponjinha, tá, surge que eu acabei de passar a base, amiga, com a esponjinha ou com o pincelzinho. Esse pincel, assim, mais fininho, eu gosto de usar ele aqui, ó, que eu marco ele bem no meu ossinho. Então eu vou usar aqui em cima a esponjinha e aqui o pincel. Aqui também eu vou usar a esponjinha que é mais fácil de esfumar. Ó, sempre dando batidinhas. Ó, aqui a gente sempre tem que ir levando pra raiz do cabelo, ó. Pra ele ficar um contorno bem natural. Agora aqui, vou esfumar com esse pincelzinho, ó. Que ele fica mais marcadinho. Depois que eu marquei bem no meu ossinho, aí eu venho com a esponjinha e tiro a marcação. Olha, gente, bem esfumadinho. Agora eu quero que vocês olhem a diferença. Vou ficar bem retinha pra vocês. E eu quero que vocês enxerguem uma sombra que eu criei aqui e aqui não. Olha só. O fundinho aqui, aqui tá mais estreitinho e aqui também. Vocês conseguiram ver a diferença? Eu noto muita diferença com o contorno. Pra mim é indispensável. Agora eu vou fazer o contorno do outro lado com o corretivo cremoso. Pra vocês verem como que também é fácil. Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose. Eu amo essa paletinha, gente. E vou passar diretamente com o pincelzinho, tá? Vou pegar dois tonzinhos. Esses dois tons aqui. E vou começar a marcar, ó. Do mesmo jeito que eu fiz. Um, três, ó. Viram? E aqui eu já gosto de vir direto com a esponjinha porque eu ganho mais tempo. Pronto. Bem mais fácil de esfumar do que o líquido. Mas, pra mim, eu gosto dos dois. Agora vocês conseguem ver que tá mais harmônico, tanto um quanto o outro? Perceberam a diferença? Agora nós vamos pra parte de iluminação e depois eu contorno o nariz. Porque a iluminação pega pertinho do nariz. Iluminação agora é tudo que a gente quer mostrar mais. Mas tem outra regrinha que ajuda. Que é as partes mais altas do rosto. A que sobrepõe. Por exemplo, aqui na parte da bochecha. Eu já venho e pego na parte da olheira também pra dar uma disfarçada. E aqui perto do nariz, olha. Eu já faço esse risquinho retinho que ajuda a afinar também, ó. E também aqui no queixo também, onde eu quero iluminar. Na testa. E também aqui, ó. Que é onde eu vou dividir do final da minha orelha até a minha boca. Pra deixar o rosto mais fino também. E também vocês. Agora a gente vai sumar isso tudo de novo. Sem arrastar. Só dando batidinhas, ó. Gente, essa parte de iluminação, ela serve também pra corrigir base. Quando ela fica num tom mais escuro, tá? Uma testa do mesmo jeito. Só dando batidinhas. Agora a gente vem o contorno do nariz. Pro nariz, gente, não tem uma regra assim que sirva para todos. Porque sempre tem um nariz diferente do outro. Também no rosto. Mas só que é mais fácil. Igual tem a regrinha de tudo que você quer esconder. Você usa o corretivo mais escuro. Mas no nariz, tem uma dica que ajuda. Quanto mais próximo os risquinhos que fizermos, Mais fininho ele vai ficar. Por exemplo, eu pego daqui, ó. Desde o início da minha sobrancelha. E venho descendo. Aqui também do mesmo jeito. E quanto mais fininho esses riscos, ó. Mais fininho o meu nariz vai ficar. E aqui eu não posso esquecer de fechar. Tá vendo? E aí, como esse aqui é líquido. Esse corretivo que eu usei é o líquido. Depois eu vou fazer o pontinho de iluminação no nariz, tá? E aqui, mais do que nunca, a gente tem que tomar o cuidado pra não sair, não tirar esse produto pra fora. Olha só, vocês percebem que esse corretivo tá descendo pra cá? Não tem problema. Porque quando ele chega mais pra cá, mais ele esconde, mais ele disfarça. Então deixa mais fininho ainda, tá? E percebem que, ó, a linhazinha por dentro continua aqui, intacta. É ela que a gente não pode ultrapassar. Olha como que já muda um pouquinho. Agora eu venho com o corretivo mais clarinho. Faço só uma linha fininha no meio, ó. Que é o que vai deixar ele mais clarinho. Mais fininho. E essa linha eu tenho que manter ela, gente. Você tem que entender que se você alargar essa linha, você vai largar o nariz também, tá? Pronto. Depois, o que eu posso fazer? Tá vendo que aqui parece que o meu nariz tá maiorzinho? Eu vou iluminar aqui nas abinhas dele. Que aí aqui, saindo pra fora e aqui, afinando, dá um ar de um nariz mais bonito. Pronto. A parte do contorno líquido já foi o cremoso. Mas, como todo produto cremoso e líquido tem que ser selado, essa é a parte agora. Então, ó, usei o corretivo líquido ou cremoso, eu tenho que selar depois, pra ele não escorrer ou transferir, tá? Pra isso eu vou usar o pó banana. Esse daqui da Louis Ansi. Esse pó vai fazer com que eu sele toda a parte que eu iluminei, tá? Ó, eu vou depositar aonde eu iluminei. Onde eu passei o corretivo mais claro, eu deposito ele. Pronto, gente. Na parte inteira que eu usei o corretivo claro, eu passei ele. Agora, nessa parte, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas isso aqui chama-se baking. Baking é o quê? É tipo assar na sua pele, deixar esse pó assando aquele produto que tá ali por baixo, que é o produto líquido ou cremoso. As Kardashians, que, bem dizer, trouxeram essa técnica, ela é bem conhecida hoje por causa das Kardashians, e quer dizer que enquanto esse produto estiver assando, ele vai, tipo, sugar o suficiente. Enquanto você deixa alguns minutinhos, depois na hora que você for tirar esse produto, fica só o suficiente. Enquanto isso, eu poderia já vir contornando com o pó mais escuro, pra selar o contorno em creme que eu fiz o escuro. Só que aí eu acho que fica bem marcado aqui, então eu prefiro esperar o tempinho do baking, eu deixo mais ou menos uns... Um minutinho o baking aqui na minha pele, e depois eu tiro tudo e vou passar pro corretivo, pro pó mais escuro. Pronto, gente, já deixei uns minutinhos, agora eu vou varrer esse pó todo, ó. Limpar ele. Pronto, parece que eu tô um fantasminha, mas não tô, o contorno ainda tá aqui, e eu só vou selar ele agora e dar uma cor a mais pra ele. Eu vou usar a mesma paletinha que eu usei, só que agora eu vou usar o pozinho, ó, que eles são mais acinzentados. Ó, e vou passar apenas onde eu passei o corretivo mais escuro, ó. Pronto, agora na parte do nariz, eu vou achatar o meu pincel que eu estou usando no rosto todo, pra ele ficar mais fininho e eu usar ele no nariz. E passo onde eu fiz aquelas duas linhasinhas. Depois eu pego o pincel de pó que eu usei, e dou uma esfumada aqui, ó. Pronto! Tá pronto o nosso contorno, gente! O contorno não tem muito segredo, gente. A partir do momento que a gente passa a praticar ele, ele vira como se fosse uma rotina na nossa maquiagem. Agora a gente vai entrar de novo na parte de iluminação, mas não é com nenhum produto líquido. Agora o iluminador, e eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose, e eu vou usar esse tonzinho aqui mais douradinho. Gente, essa parte de iluminação também ajuda pra afinar, principalmente o nariz. Mas vamos por partes. O iluminado tem que ser sempre acima do ossinho. Quando a gente ri, tá vendo que a bochecha sobe? Então tem que ser rente a essa subidinha da bochecha, ó. Então teria que ser aqui, ó, subindo. Ó. Viram? Do outro lado. No queixo. Testa um pouquinho. E no nariz. No nariz, a gente faz um traço mais fino ainda, que deixa ele mais fininho ainda. Eu gosto de pegar com essa região do dedinho, ó. Eu passo ela assim, e venho uma linhazinha no meu nariz desde cima, e depois na pontinha do nariz. Viram? Deu pra entender como que faz? Aí depois eu só dou uma esfumadinha, e ó, acaba que deixa o nariz mais fininho também. E aí, gente, ó, prontíssimo nosso contorno, nossa iluminação. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não tem muito segredo, mas vocês têm que treinar bastante, porque você tem que conhecer o seu formato, o formato do seu rosto, que é onde facilita na hora da gente fazer o contorno e a iluminação. Então pratica bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários, que eu vou responder todo mundo. E pratiquem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo. Tchau!